Eu queria ser uma delas quando crescesse. Eu fiquei olhando uns vários minutos e meu pensamento era, nossa, essa sou eu? Eu existo? Estar em outra realidade fez com que eu entendesse melhor a minha. Cada vez que eu dano, quando a música me movia, eu me tomo como um homem naquela época. Nunca me dei conta de sonhos. Je tivesse grupe, desto clara wurde minha existência. Meus pais ainda casados na nossa casa antiga. Eu estava guardando as compras. Es gibt Bilder aus der Zeit, in der meine Eltern noch als Paar zusammen lebten. Sie trennten sich, als ich zwei war. Tatsächlich erinnere ich mich an mich im Wohnzimmer, wie ich da stand und beide schliefen noch. Com dois anos e meio, olhando pro sol, pro meu pai tirar uma foto. Eu lembro que me desequilibrava de tão pequena. Ich brülle und weine. Dicke trennen tropfen von meiner Wange. Meu pai entrando no meu berço. Ich war stolz, dass das ging. Mit hochziehen. Lembro de brincar numa piscina minúscula, na sacada do apartamento. E jogar coisas pela janela. Eu adorava assistir as coisas caindo do 15º andar. Eu sitze in einem sehr stillen, sonnigen Tag, auf sandigem Boden, unterm großen Holunderstrauch meiner Großmutter und spiele verträumt vor mich hin. Vielleicht bin ich zwei oder drei Jahre alt. Eu analiso, refleto, tomo gosto não pelo que vejo. Der Raum ist zwar groß, vermittelt mir aber dennoch ein Gefühl von Gefangensein. Es hat etwas sehr Beklemmendes, Ängstigendes. Ich fühle mich angekommen und dennoch ausgeliefert, verkehrt, als gäbe es nichts Gutes zu erwarten. Só me curvava a vontade dele, e aguentava tudo calada. Eu nem sabia falar de sentimentos, quanto mais de dor. Era pura solidão. Aprendi que as únicas curvas que pretendo continuar tendo são as curvas sensuais e a curva da minha língua quando falo o que acredito. Às vezes grito. Ich kann deine sehr heftige Wur entwickeln. Força e juventude para aguentar o dia a dia. Wir müssen mehr Mut haben als sie. Hier der Versuch. E estar vivo. Já tive momentos em que não conseguia sorrir nem para ser simpática. Veio de minha avó, que consegue sorrir apesar de tanto sofrimento. Sou eu com um pouco dela. Eu acho que é muito poderoso. Das weibliche ist das, was ich in die Welt bringe, weil ich eine Frau bin. No sexo, quando me instruo, ich sei que sou capaz de gerar vida. Apesar de não querer fazer isso agora, obrigada. Me senti tomada de luz. Esas mesmas mulheres me escrevem dizendo que confio em mim. Ich wünsche mir, dass sie gesund bleiben und ich weiter existieren kann. Ich spüre mein Existieren aber auch einfach, wenn ich sie bewusst sehe. Und das tue ich eigentlich jeden Tag. Temos uma força insuperável. Wohl geformt, rund, expressiv. O tempo todo, não em momentos. Meu corpo nunca me abandonou. Sempre fomos eu e ele. Unsere empfinden, unsere Erfahrungen, unser Leben immer weiter nach innen in die Tiefe gehen. Das ist auch meine Erfahrung. Poder falar, poder sorrir, poder se impor. Eu prefiro abrir minha boca e falar por mim. Eu sou capaz de ser mais capaz de ser. Eu sou uma das amor. Eu só tenho uma relação com a relação. Eu gostei muito, porque eu achei muito, de vez, com a altura. Eu gostei muito, eu sou um tempo que gostei. Eu acho que eu gostei muito. Eu sou uma das amor de vocês. Eu gostei! Eu sou um gana, entre os homens e mulheres. Eu gostei muito. E frondos e amados amados. Eu gostei muito. Eu fiquei muito bem, muito, muito. Eu achei que eu não gostaria. Eu gostaria de me dar um pouco. Eu gostaria de me dar um pouco. Uma hora eu até morar, eu estava com medo de minha abluxação. Eu me desculpe. E agora eu estou muito bem bem. Eu acho que meu corpo tem mais alcançado. Ele tem um filho, morreu, morreu, e isso é maravilhoso e maravilhoso e maravilhoso. E ele tem essa enorme mudança de mudança e mantém os sentimentos. É como é realmente é, em uma boa forma e forma. É engraçado que minha filha também me ama. Eu gosto muito do que ela me ama. Ela reagiu para mim quando ela me ama, e ela é ótima, também como um lugar de risco. Ela é muito confortável, seu corpo na minha cabeça. Não são memórias visuais, mas emoções. Isto é, o calor e o conforto do corpo e peito da minha mãe. Todos os dias, quando me olhe no espelho. É daquilo que sai o gesto e o adeus. É a única parte do meu corpo que não envelheceu com o passar dos anos. Ao contrário, cada vez mais forte, aguentando firme o peso da vida. Und ich liebe es, dort geküsst zu werden. Du hast o corpo de deiner Mutter, sagen die Leute. Stimmt. Ob es gut ist, ob meine Mutter auch ihren Körper gehasst hat und dann meinen auch. Ich will ihn nicht mehr verstecken. Also heute, morgen, weiß ich nicht. Quantos abusos, quantas mãos que não pedieron licença, quanta dor, quanta culpa. Ich bedanke mich dafür, dass wir so viel zusammen durchgemacht haben. Und vor allem dafür, dass wir überlebt haben. Como a gente tem esse poder de transformar o caos in luz, de gerar vidas. O mundo não está preparado para o que a gente poderia ser e criar, se a gente não tivesse que gastar energia, se preocupando em se manter viva, voltando para casa. Ich bin 57 Jahre alt, Mutter und Großmutter. Natürlich auch, Tochter und Enkelin. Ich gehöre mit großer, lebendiger Liebe und Freude zu dem Teil der Menschheit, der Leben hervorbringen kann. Meinem Körper als Ausdruck dessen und Wohnung meiner Seele und Persönlichkeit danke ich jeden Tag mit staunen, dass gerade ich bin, dass ich auf dieser Welt sein kann. Unglaublich. O peso das Cobranças, o peso do Padrão de Beleza, o peso de cuidar da casa, dos outros. Mais nunca de si. Veio mi curvendo cada vez menos. Mit ihnen stehe ich im Leben. Oft sehe ich sie an und staune, wie jung sie geblieben sind. Sie anzusehen und zu fühlen, macht, dass ich mich wieder als junge Frau oder als Kind sehen kann und mich sehr lebendig fühle. Dann gehe ich zu meinem Mann und frage ihn im Spaß. Findest du meine Beine auch schön? Fühle mich, wie glatt sie sind. Dann lacht er, legt seine Hand darauf und sagt, ja. Wenn ich tanze, bin ich nahe der Natur, höre meine Intuition, mich respeitieren und liebe mich, wie ich bin. Ich nehme wahr, dass es nicht um das frühe Bewusstwerden meines Frau-Seins, sondern meine Existenz ging. Ich bin eine Frau, die ganze Zeit, bis ich bin ein Mensch. Ich bin eine Frau, die ganze Zeit, bis ich bin ein Mensch. Ich bin eine Frau, die ganze Zeit, bis ich bin ein Mensch. Ich bin eine Frau, die ganze Zeit, bis ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto